Sinopse do Transdog Farinha Uma criação Barra Construto canino Transanimal Era farinha Era farinha Que pelos seus incríveis feitos Durante a primeira e segunda guerra Das inteligências artificiais Fora destacando-se Como o cão robô Com sentimentos Ora sim, ora não Abre parênteses Porém, atitudes heróicas Fecha parênteses Considerado Membro coringa da unidade New Militar Barra Expedicionária Barra Pelotão Barra Companhia Caruaz Farinha Farinha tantas e tantas vezes Salvar a vida Dos humanos da gema Barra puro sangue Barra trans humanos Humanas Híbridos Híbridas E até E até das máquinas E até das máquinas Essas mesmas Já davam Claro os sinais De extrema fadiga Barra estafadas De tantas e tantas e tantas horas De trabalho De trabalho De combate Sem óleo Para suas articulações Azeitar Ponto e vírgula A oxidação Era iminente Ponto Autores 3 barras A máquina 3 barras O observador 3 barra O sem avatar 3 barra O andarilho Do tempo Capa Sário Silva Produções E edição Disponível No formato E-book Na Amazon 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 Pega farinha Pega 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 Pega